Você já imaginou participar de um evento 100% online e gratuito, especialmente para você, profissional, estudante, interessado na área de Secretariado Executivo? Eu sou a Bia e vim aqui te convidar para a Semana do Secretariado 2017. O evento vai ocorrer do dia 25 ao dia 29 de setembro, então serão 5 dias de conteúdos incríveis. Para você participar, basta você se inscrever gratuitamente no site semana-do-secretariado.com.br e colocar lá o seu melhor e-mail, porque é através dele que eu vou te enviar todas as informações sobre o evento. Ano passado nós tivemos mais de 8 mil inscritos, foi um sucesso. E você não vai querer ficar de fora dessa, né? Então se inscreva lá e vem junto comigo. Tchau, 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 t